O carro é bravo, a Lia. A Lia é bom. O carro é desenrolado. Boa tarde, rapaziada. Tudo bom? Vou começar aqui mais um videozinho. Mostrar aqui mais um pouco sobre a colheita mecanizada, né? Para vocês. Já estamos por aqui. Temos uma mudança para fazer. Uma máquina já está indo embora. Está aguentando. E a gente vai ficar para terminar aqui esse eito. Ali eu, meu parceiro e a máquina que eu carrego nela. Vamos finalizar aqui. Só está indo uma máquina. Creio eu que vai duas. Já está aguardando a prancha chegar para levar. E está aí. Vamos aqui no acervo da mata. Vocês não tem noção do quanto é gratificante trabalhar no local desse, galera. É um local tranquilo. Um local... Você está aqui, ó. Rapaz. Silêncio. Vocês escutam o barulho da máquina ali, ó. Ali na frente, galera, ó. Não sei se dá para vocês verem aí no vídeo. Mas ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com o dedo aqui. Aqui na frente. Vocês veem que há uma baixadinha ali. Rapaz. O negócio é brava para subir ali. Coitado dos tratores. Chora para subir. Mas tem que subir, né? Sempre tem. Volta e meia a gente encontra esses tipos de terreno aí para a gente trabalhar. Essa cana aqui a gente vai tirar agora do fornecedor. Lá volta e meia tem no meio do lote e a gente encontra umas bacias aí. Então a gente que sai de dentro, está arregado, é problema. Mas devagarinho a gente vai ir arrumando aqui, arrumando ali e dá tudo certo. Beleza? Gostar um pouco desse dia a dia aí para vocês. Vamos jogar. E aí, galera. Finalizando o 8, então, ali, ó. Ali, 15.007, meu parceiro de Diagão. Finalizando esse 8 aqui. Só falta esse aqui, aquilo ali, ó. Ele está 15.005 ali, ó. Para a gente ir embora. Para a fazenda lá. Vamos dar uma finalizada aqui já para... Para ir para o outro lote. Beleza? É isso, galera. Vamos junto aí. E aí, ó. E aí o cara vai desenrolar, o cara que tá lá na máquina é o mecânico aí, o mecânico que mexe nas colheduras aí, o homem é bruto, né? O que tá fazendo aí o estrago no canal dele? Tá bem bravo. Vamos tirar um pouco longe do trelamento, ó. Onde tá ficando os rebocos lá. A gente tá andando mais ou menos pra chegar lá no reboco e a base dos dois quilômetros e meio pra chegar lá onde tá o reboco. Deu um zoom aqui. Tem três paredes de reboco lá. Aliás, quatro, né? Tem dois caminhões esperando já atrelado e tem mais duas lá. E o sol reboco. Aquela máquina ali tá quebrada, ó. Tá perto do caminhão, oficina. Vamos que vamos. Vamos lá. Luz descendo já. Solzão ali, ó. A luz tá chegando. Vamos lá pra mais um... Tá mais uma... Uma etapa dessa luz aqui. Pessoal, galera. Se vai dar pra pegar bem lá... A máquina tá entrando agora lá onde eu falei, ó. Pra você ter ideia, o transbordo da frente do trator lá tá erguido. Com as dois palmos erguido. Pra dar mais estabilidade pra máquina, né? Caso ela chegue a tombar pra cima do trator, né? Pra cima do transbordo, ela escora e segura e consegue sair. Nessa hora aí, galera, tem que ter muita atenção, certo? Muita atenção, sempre o olho no elevador da máquina. Que é... Sincronizar a sua velocidade com a velocidade da máquina e acompanhar ela até sair de dentro do buraco. Dessas meia-banda aí. Um descuido ali, tanto o seu como o do... Ó, saiu lá, tá vendo? Ele já tá diminuindo porque, como a gente tá subindo, já deu uma diminuída. Mas aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, nessa parte aqui, O negócio aí era crítico aqui, ó. Essa parte aqui. Aí, como a gente tá subindo, aí ele tá diminuindo. Como eu tava falando, aí a gente tem que ter muita atenção, galera. A atenção é dobrada aí. Por quê? Porque se der um descuido, a máquina tomba, galera. E não é legal, né? Não é legal porque... Acontece, acontece. Como eu já vi vídeos também aqui no YouTube acontecendo essa situação aí. Mas o que a gente puder fazer pra evitar, é bom evitar, né? Se o susto, pra gente que tá tivendo trator, já é um susto grande, imagina quem tá dentro da máquina que vai levar o tombo. É complicado. Tem que ficar sempre atento a esses detalhezinhos aí que a gente vai encontrar no dia a dia, pra quem trabalha nesse ramo aqui, né? Colheita mecanizada, ou puxando reboque, cana inteira. Volta e meia você vai encontrar situações difíceis que... Você vai chegar em casa e vai dizer, poxa, hoje eu levei um susto daqueles. Realmente existe, galera. E é isso. Vamos lá. Vou mostrar um pouquinho do dia hoje pra vocês aqui, como é que é o negócio. Vou mostrar aqui um pouquinho do bruto. Aqui. Beleza? Aqui, ó. Já vou já seguir ali pra ir pra baixo da máquina, pra carregar. Beleza? Tamo junto. Boa tarde, galerinha. Tudo bom com vocês? Como eu tinha falado ontem, a gente fez a mudança. Não deu pra filmar ontem porque... Não cheguei a mudar no meu horário, né? Queria filmar um pouco do trajeto pra vocês. Mas... Estamos aqui tirando a cana do fornecedor, né? De uma usina que fechou as portas. Mas... Tudo indica que tá pra abrir novamente aí. A gente só vai tirar a cana dela a próxima... Essa safra agora e a próxima que vem. E vamos tirar uma caninha queimada aqui, ó. Usina Triunfo. Minha máquina tá carregando ali. Só que o trator dessa máquina tá quebrado. Aí o fiscal pediu pra mim carregar uma viagem aqui. Enquanto vou consertar o trator dela aqui. Vou filmar aqui um pouco... Um pouco desse dia pra vocês aí. Beleza? Dia 15.009, meu parceiro Laércio. O homem é bruto. O homem é bravo. O cabo é bravo, a Lia. A Lia é bom. O cabo é desenrolado. Ali é o maquinão. Vou carregar essa viagem aí pra vocês verem. O sistema aqui é bruto. Vamos. É assim, galera. Entende aí? Não tem muito segredo, não. Você tem que saber a distância, ó. Olha lá o elevador da máquina. Pra não imprensar muito a máquina... Né? Pra não imprensar muito. Tem que ficar muito longe, fazendo um carro de fora. Em certas situações, como a de ontem que eu falei pra vocês... A gente tem que estar perto... Né? Que a máquina tem que escorar no transbordo. É a questão daquela meia banda lá que a gente tava. Aquela bacia, entendeu? Do alto. E vamos aí, ó. Roladinho com o elevador. Né? De vez em quando, quando for fechar a carga... Ele dá uma saídinha, né? Faixa o ponto da máquina. Porque a carga fica show. É mudar o operador. E é isso. Aí, aqui a gente carrega... A velocidadezinha de três e meio. Dependendo da carga, quatro, cinco... Kilômetros por hora. Né? Geralmente aqui, como é um terreno queimado. Não tem palha, a gente anda... Na quarta vez. Né? É desse jeito aí, ó. Poeira aqui é trava. O negócio aqui é bruto. Poeirão... Parceirão La S ali, ó. Vamos que vamos. É a baseada. O negócio aqui é... É bruto. Aí, ó. Quinze mil e nove. O operador não passei lá essa. O momento de manter lá. E aí, galera. É a segunda família, né? Passa mais tempo aqui. Aí... E aí... E aí, galera. Como eu vinha falando... Aqui somos uma família, né? Então, aqui... Procurar sempre da nossa melhor, né? Evitar ser chamado a atenção... Por superiores e tal. Né? O negócio aqui é bom O negócio é bom O meu parceiro Silvar O famoso capa de cela Aqui da frente Na maquinão da 15.500 Na maquinão da sacaninha queimada É bom galera A diferença de tirar a cana queimada É praticamente só a palha Aqui não tem palha não Aqui o fogo lambe tudo Fica só o palito doce E o aparelho que sobra A maquinão joga pra fora Aí meu filho Aí o bicho sai pesado Aí Gosto as carcaras Bicho que faz pé Vé de rato Cobra Grilo Que sai da cana aqui Bicho tão atento pra pegar Bicho não perde tempo não Isso aí E rapaziada Continuando aqui o nosso videozinho Aqui ó Chegamos aqui ontem mas Já colhemos O cardão de cana aí Galera ó Galera ó O equilíbrio dessa máquina Tá toda aqui Se tiver numa meia banda Se não souber Vamos falar isso aqui ó Levador O negócio fica feio Vamos lá É isso galera Agora Uma paradinha aqui Pra ter uma água aqui Sempre a gente Entra na norma da usina aqui Lavar as máquinas Né Pra ter uma água nas máquinas Aí Tirar excesso de areia Pra não desgachar o material rodante Sempre Sempre tem essa lavagem aí Nessa paradinha pra lavar ó Bombeiro tá ali Né Essa lavagem aí Jogar uma água na colhedora O parceiro lá é essa ali ó Camisa listrada O cavador Que tá segurando a mangueira ali É o Garrincha É o ajudante de bombeiro É o responsável por isso aí Todos os dias Pela manhã Ou a tarde Final de zinha da tarde Tem que Lavar todas as colhedoras São cinco Não sei se dá pra vocês notarem aí Mas Ele tá lavando Primeiramente O material rodante Esteira Desculpo Né Tirar o excesso de areia Pra não dar desgaste Né Prematuro Valeu galera Daqui a pouquinho Faço mais um videozinho Pra vocês aí Vou aproveitar também Jogar uma água no radiador Do bruto aqui ó Jogar uma água Que Tá pegando fogo Aqui o negócio E aí meus amigos Beleza Boa tarde aí Como é que você está Tudo bem Galera É Aproveitando a deixa aqui ó Quero mandar um abraço Pra uns amigos meus aí Os caras Que vem acompanhando o canal aí Faz tempo E vem sempre pedindo Pra mandar um abraço aí E a gente acaba esquecendo né E hoje eu Anotei no papelzinho aqui ó São uns amigos meus aí Que Vou mandar um salve Pra eles aí E o C aí também De onde você estiver aí Se você quiser O pescador sertanejo Que manda um abraço Pra vocês aí Deixa no comentário lá O nome da cidade A empresa que trabalha Ou se não trabalha Também não tem problema Deixa no comentário lá Vou estar mandando um abraço Pra vocês aí também Beleza? Então Hoje o abraço vai Pro meu amigo Wagner Lá da cidade Cravinhos Wagner é um Um excelente profissional Lá na área Ele é um mecânico Faz máquinas pesadas lá Trabalha na pedreira Então hoje o abraço vai pra ele O cara é gente boa demais Humilde O cara é Excelente profissional Um abração vai pro seu aí Wagner Tamo junto irmão E vou mandar um grande abraço também Pro meu amigo Ferdinando Ali no São Luís do Guaricanga Aqui o distrito da cidade Que eu moro aqui E pra ele Pro Paulo André E pro Luís Felipe São seus filhos lá Então um abraço Vai lá pra cidade Cravinhos Meu amigo Wagner E vai pra cidade São Luís do Guaricanga Meu amigo O Ferdinando O Luís Felipe E o Paulo André Tamo juntos menino Um abraço aí É nóis Se você quiser um abraço aí Vai lá e deixa um comentário lá Olha só Tchau Amor Amor É ó Amor